Chegou o fim de semana e a galera quer curtir Chegou no corpo o gato só traz o risco aqui A vida é passageira, temos que aproveitar Pra repartição com a mulherada ao ostentar Chegou o fim de semana e a galera quer curtir No corpo o gato só traz o risco aqui A vida é passageira, temos que aproveitar Pra repartição com a mulherada ao ostentar Se a galera tá perdido Eu nem sabia o que quer Olhe o nome brasileiro Pra não faltar mulher Se a galera tá perdido Eu nem sabia o que quer Olhe o nome das meninas Pra não faltar mulher Bota mais um aí, bota mais um aí Chegou o fim de semana e a galera quer curtir Bota mais um aí, bota mais um aí Garçom e ninguém nos copa que a galera quer beber Bota mais um aí, bota mais um aí Chegou o fim de semana e a galera quer curtir Bota mais um aí, bota mais um aí Chegou o fim de semana e a galera quer curtir Bota gelo no copo o gato só traz o risco aqui A vida é passageira, temos que aproveitar Pra repartição com a mulherada ao ostentar Chegou o fim de semana e a galera quer curtir Bota gelo no copo o gato só traz o risco aqui A vida é passageira, temos que aproveitar Pra repartição com a mulherada ao ostentar Se a galera da Petit, eles sabem o que quer Liga o longo pra as meninas Pra não faltar mulher Se a galera da Petit, eles sabem o que quer Liga o longo pra as meninas Pra não faltar bem Bota mais um aí, bota mais um aí Chegou o fim de semana e a galera quer curtir Bota mais um aí, bota mais um aí Tá sonhando os copos que a galera quer beber Bota mais um aí, bota mais um aí Chegou o fim de semana e a galera quer curtir Bota mais um aí, bota mais um aí Tá sonhando os copos que a galera quer beber Vai! Alô Mercadinho Santana! Alô Mercadinho Santana! Alô Mercadinho Santana! Salve, salve, Biano! Tá encalçado, obrigado gente! Rapaziada da Casamela! Alô Cidoro 2016, vamo junto! Orlando Bravo Sons, Damião Divulgações! Show! Banda Olhar de Gato A emoção como você gosta Chegou o fim de semana, meio tudo esmanteiro A galera dançando no caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, solar, fregou balas de gelo Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Cama, teto, solar, fregou balas de gelo E tem uma boate no meu caminhão Essa curtição, essa curtição Porque eu tô rugado na competição Eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija A galera tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, olha de gato Tocando a balada do vaqueiro É muito pega-pega, é muito beija-beija A galera tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, olha de gato Tocando a balada do vaqueiro Vamos que vamos, moçada bonita Alô, moçada do Mercadinho Santana Tamo junto, hein Vamos que vamos Olha, chegou o fim de semana Amento desmantelo A galera dançando no caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, solar, fregou balas de gelo Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto, solar, fregou balas de gelo E tem uma boate no meu caminhão É só corrupção, é só corrupção Depois que eu corro o gato na competição Eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija A galera tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, olha de gato tocando uma balada do vaqueiro É muito pega-pega, é muito beija-beija A galera tomando banho de cerveja Parra no caminhão É só desmantelo, olha de gato tocando uma balada do vaqueiro É pra tocar no paredão, irmão Se olha de gato, hein Olha mais a verde do Brasil, pai Vai, 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 vai É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Oinar de gato, muito mais emoção A moda agora é ostentar, tudo é ostentação Calma, importa, consigo, bom e xandão Mulherada tá na linha, eu tô pronto pra gastar Farra comigo é de primeira esquina, aqui é o peimbal Depois de duas horas, ela fica tiradinha Descendo até o chão Perem do alim, eu te ensino uma farra Boa, não tem hora pra acabar Eu gosto mesmo, é dessas honras, eu quero mais é farriar Farriar até o dia acabar Eu gosto dessa honra, eu quero mais é farriar Farriar até o dia acabar Eu gosto dessa honra, eu quero mais é farriar Farriar, farriar até o dia acabar Eu gosto dessa honra, eu quero mais é farriar Farriar, farriar até o dia acabar Eu gosto dessa honra, eu quero mais é farriar A moda agora é ostentável, é ostentação Carro importado, estingo bom e xandão Mulherada tá na minha, tô pronto pra gastar Para comigo é de primeira esquina, aqui é o bem baixo Depois de duas horas ela fica tirada É sem papel no chão, perdendo a linha, pensando no afar Boa, não tem hora pra acabar Eu gosto mesmo dessa zonra, eu quero mais é barriar Barriar, ver o dia acabar Eu gosto dessa zonra, eu quero mais é barriar Barriar, ver o dia acabar Eu gosto dessa zonra, eu quero mais é barriar Barriar, barriar, até o dia acabar Eu gosto dessa zonra, eu quero mais é barriar Barriar, barriar, até o dia acabar Eu gosto dessa zonra, eu quero mais é barriar Manda o minar de gato Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Preparei umas camadas, quarto de milalação Peguei a minha cela, esporalume um chicote Coloquei meus camadas em cima do rebote Já comprei a bebida, eu convidei a mulherada No fim de semana eu vou partir pra vaquejada É na vaquejada do bar, no bar para o motel E na moeda eu sou garraço, na cama eu sou cruel O whisky Red Bull e o bolso de dinheiro Galera briga louca, é na balada do vaquejado É na vaquejada pro bar, no bar para o motel E na moeda eu sou garraço, na cama eu sou cruel O whisky Red Bull e o bolso de dinheiro Galera briga louca, é na balada do vaquejado Mandei lavar meu carro, regular meu paredão Preparei umas camadas, quatro de milalação Peguei a minha cela, esporalume um chicote Coloquei meus camadas em cima do rebote Já comprei a bebida, eu convidei a mulherada Chegou o fim de semana eu vou partir pra vaquejada Vem comigo! É na vaquejada pro bar, no bar para o motel E na moeda eu sou garraço, na cama eu sou cruel O whisky Red Bull e o bolso de dinheiro Galera briga louca, é na balada do vaquejado É na vaquejada pro bar, no bar para o motel Moeda eu sou garraço, na cama eu sou cruel O whisky Red Bull e o bolso de dinheiro Galera briga louca, é na balada do vaquejado Vamos nós! Salve, salve! Alô DJ Jair, os toques aí do parede, irmão Alô Júlio C3 Orlando Tradução de Minas Involcações Vai, vai, estampa imagina com a gente, hein Balança Nordeste, balança Brasil Cabeça da cenoura, vai! Eu tenho uma novinha que é louca sensação Arrasa na balada, não é mole não É burla farra, já sei como é que é Chama atenção de homem, menino e mulher Alvinha ela é fechada, ela é parada dura Nascendo até embaixo, ela é nascendo a cintura Sobe em cima da mesa, o povo vai gritando DJ aumenta o som e ela tá sensualizando Sê, 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 sê Eu tenho uma novinha que é louca sensação Arrasa na malada, não é mole não Chega na parra, já sei como é que é Chama de sonho, homem, menino e mulher A novinha é testada, é separada dura É cena bem embaixo, é mexendo a cintura Sobe em cima da vez e a galera vai gritando DJ aumenta o som e ela tá sensualizando C, c, sensualizando C, c, sensualizando C, c, sensualizando É top, passa a luz e a galera vai babando C, c, sensualizando C, c, sensualizando C, c, sensualizando É cap, passa a luz e a galera vai babando C, c, sensualizando C, c, sensualizando C, c, sensualizando É cap, passa a luz e a galera vai babando Banda Olhar de Gato A emoção como você gosta Manda Olhar de Gato A emoção como você gosta Quero seu amor agora Não a saudade depois Seu caminho deu a vida agora Antes que o fim Tá bem de nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe De uma estação Quero flores em vida Seu caminho vai me iluminar As lágrimas me despedida Não estarei por perto Já em julgar Eu quero vir Ver a vida Quero flores em vida No jardim do amor No jardim do amor Maravilha Seu caminho vai me iluminar Antes que o fim A vida nos separe Quero sua companhia, caminhar na mesma direção É certo que um certo dia, a vida nos separe de alguma estação Eu quero vir, ver a vida, quero flores em vidas Olhidas no jardim do amor, eu quero viver Eu quero vir, ver a vida, quero flores em vidas Olhidas no jardim do amor, do nosso amor Pra tocar no coração Banda Olhar de Gato A emoção como você gosta Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que traz e não para É uma história que se computou Eu sei bem o que eu dei Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Que me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da minha mão Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria O perto nunca baixava Essa proximidade não dava Me entendi no que era real E no que eu entendei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te engordi com uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Nem a faixa de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu E que palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca apagou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Salve, salve Olhar de gato Apaixonando o Brasil Manda Olhar de gato Vamos aí Em nome de Orlando Produções Tudo com você E seu corpo no meu Sem nenhum porquê Hoje meu coração é seu Agora eu estou ao seu lado Preciso te encontrar Não sei se eu estou errado Algo faz querer te amar Então agora é só você e eu Não tenha medo de dizer Tudo de você é só meu Só o amor Faz voar Meu amor Vivo pra te amar Só o amor Faz voar Meu amor Eu quero te amar Quero, quero te amar Vai, vai Pra sempre amar Esse povo lindo Balança meu Nordeste Balança Brasil Meu maestro Checlado e sumando Isso é O que é artigo Tudo com você Seu corpo no meu Sem nenhum porquê Hoje meu coração é seu Agora eu estou ao seu lado Preciso te encontrar Não sei se eu estou errado Algo faz querer te amar Então agora é só você e eu Não tenha medo Não tenha medo de dizer Tudo de você é só meu Só o amor Só o amor faz voar Meu amor Eu quero te amar Só o amor faz voar Meu amor Eu quero te amar Obrigado meu pai Meu divino e eterno Salve, salve Salve o povo brasileiro Vamos se apaixonar Isso é Onde é arte e gato Ao vivo Salve, salve Júlio C3 Obrigado irmão Olha o romantismo no ar Banda É arte e gato Vem Te falo tanta coisa Enquanto tem Segura a lágrima Insiste em cair Entro no meu carro Abruzido E antes de ir embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí É pra dançar Chego em casa Tô de cara Com sua foto Com a ducha e o vinho Pra acalmar E eu penso Eu vou partir Pra outra logo Mas quem é que Eu tô tentando Enganar Mas quem é que Eu tô tentando Enganar É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Tira você de mim Não sobra nada O teu sorriso Eu me de mancha inteiro Até o simples Estralar de dedo Talvez você tenha Deixado eu ir Pra ter o gosto De me ver aqui Pra continuar Mas para continuar Eu tô casador de cara É que eu te amo É só fazer assim É só fazer assim Eu volto Eu volto Ah, eu volto É pra tocar no coração Banda Oinar de gato Pegue suas coisas Deixaria Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado pra te avisar Esse homem que vai sair Ele não pode mais subir Tá proibido o dia atrás Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento Nesse apartamento Você não entra mais Olha o que me fez Você foi me cair E agora arrependido Quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras Mal contadas Vê se não acredito Mais em contos de fadas Não adianta Vim com baixaria Morreu A mulher carinhosa E fiel Que te amava Pega o elevador A sua mala e vaza Tô avisando agora Na portaria Que você aqui Não entra mais Alô, porteiro Eu tô ligado Pra te avisar Acabo de ficar solteira Já desço aí com o dinheiro Chama um taxa Que eu vou pagar Alô, porteiro Eu tô ligado Pra te avisar Que esse homem que vai sair Ele não pode mais subir Tá proibido o dia atrás Vim com Vall� Peguei Porque eu changes solle Que te avisar Que te avisar Que te avisar Olhar de gato, balançando o Brasil Falando traduções, dando divulgações Vamos juntos, vamos Eu vou pedir pra jogar, pra jogar Eu vou pedir pra dançar, pra dançar Eu vou pedir pra mexer, pra mexer Rebolando dança, eu danço a você Eu vou pedir pra jogar, pra dançar Pra dançar, eu vou pedir pra mexer, pra mexer Rebolando dança, eu danço a você Mexe, 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 mexe Ela mexeu Ela dançou Olhar de gato, a galera virou Ela mexeu Quer rete Olhar de gato, tá tocando por aqui Ela mexeu Ela dançou Olhar de gato, a galera virou Ela mexeu Quer rete Olhar de gato, a galera vem comigo Mexe, 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 mexe Eu vou pedir pra jogar, pra jogar Eu vou pedir pra dançar, pra dançar Eu vou pedir pra mexer, pra mexer Rebolando, dança, eu dança, você Eu vou pedir pra jogar, pra jogar Eu vou pedir pra dançar, pra dançar Eu vou pedir pra mexer, pra mexer Rebolando, dança, eu dança, você Vem, mexe Ela mexeu, ela dançou, olha de gato a galera pirou Ela mexeu, querrete, olha de gato tá tocando por aqui Ela mexeu, ela dançou, olha de gato a galera pirou Ela mexeu, querrete, olha de gato a galera comendo aí Vai, 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 mexe, 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 vai, mexe Isso, mexe, 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 pra balançar o Brasil Manda oinar de gato Alô, cabeça da senhora em 2016 Vamos que vamos Alô, gera Alô, estampa e imagem Vamos que vamos pro Brasil Alô, juros ebês Vai, vai, vai Alô, piano Merca frio, sem conquistar Sua pra cima Vai, vai É pra balançar o nordeste Vai, 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 vai Alô, Brasil Joga, 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 joga Joga, 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 vai ser cruel Banda Oi Gato, Gato A emoção como você gosta Fora a cabeça da cenoura, meu empresário, irmão Tamo junto, hein? Quero ver você mexer, quero ver você dançar Chega um molhado em casco, todo mundo se jogar Quero ver você mexer, quero ver você dançar Chega um molhado em casco, todo mundo se jogar A paixanada quer, a mulherada em doida Chegou um molhado em casco pra dançar, não joga, joga A manchanada quer, a mulherada em doida Chegou um molhado em casco pra dançar, não joga, joga Joga, 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 joga O swing é muito bom, é fácil de dançar Foi bem que essa menina joga pra lá e pra cá Foi bem que essa menina joga pra lá e pra cá Joga, 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 joga Olha, falei que joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Trabalhação Nordeste Vai, 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 vai Alô, Ivo da Champ Mag, irmão Esse é do Olhando e Gato, hein, parceiro Vamos que vamos É pra chorar o Nordeste, é pra chorar o Brasil Vai, 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 vai O olhar de gato Muito mais emoção Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado Chegou as patrocinhas descendo até embaixo Ela ficou pirada no meu paredão E agora toda hora vai descendo até o chão Se eu desligar o som ela faz cara de choro Se eu ligar o som ela vem dançar de novo Acho que as patrocinhas já ficou no grau Só quer ouvir meu som, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Olhar de gato é pau, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Olhar de gato é pau, pau, pau Eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado Chegou as patrocinhas descendo até embaixo Ela ficou pirada no meu paredão E agora toda hora vai descendo até o chão Se eu desligar o som ela faz cara de choro Se eu ligar o som ela vem dançar de novo Acho que as patrocinhas já ficou no grau Só quer ouvir meu som, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Olhar de gato é pau, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Olhar de gato é pau, pau, pau Olhar de gato é pau, pau, pau O meu som é pau, pau, pau Olhar de gato é pau, pau, pau Balança, 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 Brasil Isso é olhar de gato Salve, salve a rapaziada aí do Senhor Rodrigo Alô, meu amigo Tia Ilson Vai, vai Estou aqui mais o meu amigo Ivo Zé que préstimo PJ tá junto, hein Casabela Mecafrios Vamos tudo junto, ó, vem E todo final de semana a gente sai pra farrear Eu e meus amigos vamos dar pra aquele bar E quando chega lá É daquele jeito Encostar a mulher na loira e começa o desmanteio Todo final de semana a gente sai pra farrear Eu e meus amigos vamos dar pra aquele bar Chega lá É daquele jeito Encostar a mulher na loira e começa o desmanteio Levanta o litro aí que o desmanteio começou E corta a mulherada, bota a boca pra quebrar Levanta o litro aí que o desmanteio começou Aumenta o som aí pra mulherada É rolaço e tem bebida, tem gelada Eu tô dentro, se reúne a mulherada Eu tô dentro, se tem som e tem zoada Eu tô dentro Olhar de gato tá fazendo movimento Tem bebida, tem gelada Eu tô dentro, se tem som e tem zoada Eu tô dentro, se reúne a mulherada Eu tô dentro, olha de gato, tá fazendo movimento Vai, vai, aloca a cabeça da cenoura, parceiro 2016, tamo chegando, hein? Vamos juntos Vai, 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 opa Alô, gente, excelente Para, gente, toca no bairro, não é sair, DJ DJ Anderson, meu parceiro, vem Manda, olha de gato E todo final de semana a gente se trabalha Eu e meus amigos, vamos dar pra aquele bar Quando chega lá, é daquele jeito Encosta na olhada, ela começa a desmanter Todo final de semana a gente se trabalha Eu e meus amigos, vamos dar pra aquele bar Chega lá, é daquele jeito Encosta na olhada, ela começa a desmanter É quanto um litro aí que o desmanteio começou Ê, 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 Eu sou o olhar de gato, tô fazendo movimento, tem bebida, tem gelada Eu tô dentro, se tem som e tem suada Eu tô dentro, se reúne a mulherada Eu tô dentro, eu sou o olhar de gato, tô fazendo movimento Vai, vai Um abraço aí, 3xé, algodão doce, vai em São Paulo, 3xé, algodão Segura o velho, segura o velho Vai, vai Alô, Panclube, Horatical, comece a dançar, vamos que vamos Opa! Vai lá nós na vida, ei papai! Oi, pirar de gato, muito mais emoção Digo que os olhos, são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca destreve momentos São palavras de amor revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente Nenhum brilho dos meus olhos Vejo quando você sente Quando estou ausente E se você não ligar agora vai me entender E falta a metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Põe o banho de flor, põe o banho de flor, põe o seu perfume Falando aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelho Põe a nossa fama, põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você E pra cantar comigo, meu sobrinho Everton Chega pra cá, parceiro Dizem que os olhos, são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve movimentos São palavras de amor revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente Tem um brilho dos meus olhos Vejo quando você sente Quando estou ausente E se você me ouvir agora vai me entender E falta a metade de tudo é nada sem você Eu estou chegando pra te ver Tome um banho de flores, faça o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Que eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelho Prepara a nossa cama, põe vinho no gelo E eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você E aí, 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 na, 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 hum Sucesso na gente dá Céu, vir pra vocês Coração, para amanhã, Simone Olhar de gato, apaixonando o Brasil Vamos lá, salve, salve Gostou só um beijo pra logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no andar Hoje tô aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Tô sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Você apareceu e faz tudo mudar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Ah, falando prações Salve, salve, também divulgações Cabeça da senhora, elogio, cedês DJ Jairus, toca essa aí, irmão Mostra só um beijo pra logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no andar Hoje tô aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Você apareceu e faz tudo mudar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Amor infinito, pra sempre irei te amar Amor infinito, com você quero casar Vamo nós! Isso é olhar de gato Tocando em seu coração Manda olhar de gato Salve!